Vamos ver, então, gente, o ponto cruzado duplo. Ó, eu vou fazer aqui ele sobre uma tirinha já feita de ponto alto. Mas, vocês não precisam trabalhar este ponto sobre o ponto alto. Se você quiser trabalhá-lo sobre uma tirinha já feita de meio ponto alto, de ponto baixo, ou até mesmo diretamente sobre um cordão de correntinhas, você pode. Eu estou utilizando desta forma porque fica melhor pra vocês observarem, pra vocês visualizarem, tá joia? Então, é o seguinte, ó, como eu preciso virar o trabalho, eu vou fazer aqui duas correntinhas, e aí eu viro, tá joia? Agora sim que eu tô começando o ponto. Então, é o seguinte, ó, duas laçadinhas, aí você vai localizar aqui no teu cordãozinho, primeira correntinha, segunda correntinha. Nela, você fará o início de um ponto alto. Veja só. Pra eu encerrar esse ponto alto, eu não deveria fazer uma laçada e arrematar estes dois pontinhos? Ok. Mas eu não vou fazer isso. Então, eu simplesmente vou deixar aqui no meu, na minha agulha, três pontinhos fixos, tá bom? Não tiro, não. Novamente, você dará uma laçada como se você fosse fazer outro ponto alto. O que que tu faz? Pula o primeiro buraquinho, pula o segundo buraquinho, e tu vai trabalhar lá no terceiro buraquinho. Passa a laçadinha lá e arremata dois pontinhos. Ó, arrematei, viu? Fiquei com um, dois, três e quatro. O que que nós vamos fazer agora? Vamos sair arrematando de dois em dois. Então, assim, ó, matei dois, fiquei com três. Aí, eu laço, mato dois, fiquei com dois. E aí, eu laço e mato dois. Ok? Olha a altura do trem aqui, ó. Tá vendo como tá grandão? Ok. Agora, você vai fazer duas correntinhas, viram aqui, e uma laçadinha. Notem aonde que nós vamos continuar trabalhando o ponto, ó. Tu tá vendo aqui a união dos dois pontinhos que você fez na base? Vou tirar aqui. Tô tirando, ó, tô esticando ele pra tu ver. Tá vendo aqui a união dos dois? Você vai passar a agulha no buraquinho do primeiro, no buraquinho do segundo. Olha aqui o que a gente fez. Viu só? Aí, você vai puxar a laçadinha, ficando com três pontinhos. Não é isso que aconteceu aqui? Puxa uma laçadinha e mata dois. Puxa uma laçadinha e mata dois. Acabou. Você matou tudo. Vou alargar pra vocês verem. Ó. Olha aqui o pontinho feito. Veja só o tamanhão dele. Tá vendo aqui como ele é grandão? Então, esse daqui é o ponto cruzado duplo. Porque dá a impressão que você fez um super, hiper, mega blaster ponto alto, né? Aonde você cruzou daqui até aqui. Olha só que absurdo. Olha o tamanho que parece que é. Tá vendo? Bom, pra gente continuar, então, ó. Assim. Duas laçadinhas. Dá duas voltinhas na agulha. Ó, você trabalhou essa correntinha aqui. Tá vendo onde o cordãozinho puxou? Viu aqui? Tá bom. Na do lado, tu passa a agulha. Aí, você vai puxar a laçadinha pra fora e vai matar dois. Ficando com três. Viu aqui? Nova laçadinha. Você vai pular o primeiro. Você vai pular o segundo. E, novamente, nós vamos trabalhar o terceiro. Viu aqui o terceiro? Passa a agulhinha e mata dois. Ó lá. Fiquei com quatro na agulha. Laça, mata dois. Fiquei com três. Laça, mata dois. Fiquei com dois. E laça, mata dois. Fiquei com um. Metade dele tá pronto, né? Eu faço agora. Duas correntinhas. Uma laçadinha. E como a gente fez antes, ó. Volta e pega a alcinha do primeiro ponto que você trabalhou e a alcinha do segundo ponto que você trabalhou. Exatamente na união dos dois. Olha aqui a uniãozinha deles, tá vendo? Aí, você vai puxar a laçadinha pra fora. Ficando com três pontinhos. Novamente, você laça, mata dois. E, novamente, você laça, mata dois. Vou alargar e vou puxar aqui pra vocês verem. Olha lá. Mais um pontinho cruzado duplo que a gente tem feito. Eu vou até o final, tá joia? Olha lá. Aqui eu tenho, então, uma carreirinha bem curtinha, pequenininha, né? De ponto cruzadinho duplo. Tá joia? Viram só como é facinho? Beleza. Então, até a próxima. Tchau.